Chama pra dançar Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Chama, hein? A melhor coisa do mundo É dançar porra agarradinho Comadinho beijando Bom demais Ela chegou e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela Vem comigo, vem E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom tem que ser raiz É a melhor coisa do mundo, eu garanto É dançar porra beijando Essa é boa, hein? Eita trem! Eita trem!